Oi gente, olha, tem algumas coisas, as imagens estão aqui ó, as ervas secas estão aqui, e aqui as outras mudinhas que a gente vai plantar, também peguei esse aqui ó, alecrim e hortelã, e aqui também tem uma rosa branca e uma rosa amarela, tá? E vou organizar tudo, eu decidi preparar os banhos todos frios, pra eu poder economizar tempo, porque senão eu vou ter que ferver uma por uma e preparar, e aí gente, se eu ferver uma por uma não vai dar tempo, eu ainda tenho, olha, que fazer duas saias, tá vendo? Que tá aqui o tecido, e é tudo pra manhã, e também ainda não preparei a janta, e já são seis horas da tarde, então eu vou começar a preparar aqui, maceradinho, uma por uma, e vou limpar a flor, e eu vou tentar mostrar um pouquinho aí pra vocês. Mãe das matas, eu venho para lhe louvar 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 Baixo, né, desse estofadinho aqui, que é um papel, na verdade é papel felpudo, né, acho que esse é o nome. E esse papel, aí, esse papel aqui, ele pode também descolar e ter problemas. Então, o que que eu vou fazer? Aqui nessa parte de baixo, eu vou colar uma fita crepe pra proteger isso daqui, pra isso aqui não sair. Então, eu forro tudo isso aqui bonitinho com uma fita crepe pra não estragar, e aí eu vou poder utilizar a imagem já normalmente. O que que normalmente você faz? Banho de água e sal, sim, banho que nem aqueles que a gente toma. Primeiro joga uma água com sal na imagem. Por que água com sal na imagem? Porque você vai estar tirando a energia de todas as pessoas que colocaram a mão. Porque essa imagem aqui vai ser colocada lá no nosso congai, e aí a imagem, ela tem que estar pura de qualquer energia de terceiros. Ela tem que estar com a energia apenas daqueles que pertencem ali àquela casa. Então, a primeira coisa é descarregar a imagem. Descarreguei com água e sal, depois disso eu vou preparar um banho normal, na vibração de Ogum, de acordo com a nossa doutrina. Às vezes, dependendo da doutrina, eu acho que não muda muito, mas aqui a gente faz o quê? Prepara um banho de espada de São Jorge. Depois de preparar esse banho de espada de São Jorge, você deixa esfriar. Deixa esfriar bem, tá? Porque assim, o que acontece? Dentro do gesso, às vezes eles têm umas bolinhas de ar. Com o calor, quando você aquece a imagem, essa bolinha de ar expande. Aí ela expande e estoura a camada de tinta aqui em cima. Porque eles passam uma camada de verniz sobre a imagem para dar uma proteção para você poder lavar ela. Porque vai grudando gordura, essas coisas na imagem. Então, você pode lavar esfregando, né? As de boa qualidade, é claro. E aí você pega, deixa esfriar bem esse banho, pelo amor de Jeová. Depois você dá o banho na imagem. Normalmente, que nem você tomaria o seu banho. Só que na imagem é da cabeça para baixo, porque não tem o problema do ori no caso. Que a gente vai estar trabalhando sobre a imagem. Captou? Então, água fria para não estragar a imagem. Que pode ser que faça umas bolinhas aí e dê algum probleminha. Tá bom? E aí, gente, depois de fazer isso, quando você faz o banho daquela imagem, pega, acende uma vela do lado daquela imagem e deixa ali num local reservadinho até a vela terminar de queimar. Simples, super fácil. Qual que é a variação das outras imagens? Pode variar tanta coisa, que nem, por exemplo, aqui é de emanjar. Eu posso utilizar a erva, tem alfazema para amanhã manjar na minha doutrina. Ah, posso utilizar a erva alfazema. Mas eu, em particular, como eu tenho aqui em casa água do mar, que quando eu vou na praia eu trago água do mar para eu utilizar em alguns feitiços que eu faço aqui em casa, eu posso utilizar a própria água do mar. Mas tem que estar atentado a quanto tempo essa água do mar está guardada. Porque, às vezes, se ela está guardada muito tempo, ela pode perder um pouco a vibração, a energia ali da essência. Também, então, às vezes é melhor ter uma água recente. Mas aí, então, essa é a variação. Então, peguei a imagem de emanjar. Se você está na praia, se você está no ponto de força de emanjar, prepara a imagem, limpa ela com água e sal. Tudo bem que a água do mar já limpa automaticamente, mas vamos fazer o mesmo procedimento. Limpa ela com água e sal, dá o banho de água e sal. Protege também, olha, aqui a parte de baixo que tem o papel, né, aqui embaixo. Então, você pega, lava ela com água e sal. Vai até a praia, dá o banho dela com a própria água do mar ali no momento da imagem. Pega a imagem, recolhe a imagem, leva para um local guardadinho, acende a vela, deixa a vela firmada ali do lado da imagem. Pronto, está consagrada. Aqui a gente não está com a imagem de Oxum. A imagem de Oxum do terreiro eu vou ter que dar uma reformada, porque teve um acidente com a imagem, que ela está em cima de uma cachoeira ali. A questão das demais imagens, né, por exemplo, a de Oxum mesmo, o que você pode fazer se você tiver acesso a uma cachoeira, faz o mesmo procedimento. Limpa a imagem com água e sal, leva ela até a cachoeira, banha a imagem na própria cachoeira, recolhe a imagem e firma a vela. Você está fazendo o quê? Você está intensificando a energia daquela força da natureza sob um elemento material para que ele se torne outro polo daquela força da natureza. E aí, quando a gente não tem exatamente um polo como esse, né, de Emanjá e de Oxum, a gente utiliza outras coisas. Então, por exemplo, você pode utilizar, como que é o nome? Alecrim de caboclo, eu chamo de alecrim de caboclo, se não me engano. Eu não lembro se era exatamente esse nome, mas se tiver errado a gente descobre depois. Faz a de Oxóssi a mesma coisa. Você pega, dá o banho com água e sal, pega a erva de Oxóssi, macera, banha de caboclo na nossa doutrina é um banho gelado. Então, você tem que fazer o quê? Macerar a erva, a erva fresca. Você macera a erva fresca, depois de macerar a erva, aquela água lá que vai ficar verdinha, você banha a imagem e firma a vela que está consagrada. Depois de fazer isso, gente, tem alguns cuidados que você precisa fazer com as imagens. Porque ali você sacramentou elas, elas se tornaram sagradas e se tornaram um ponto de energia ali. Então, você não pode simplesmente pegar a imagem e enrolar num jornal e levar para o terreiro depois de consagrar. De jeito nenhum. Porque, gente, o jornal também é tenso, é complicado. Aí, o ideal, o que é fazer, gente? Até separei um paninho aqui para mostrar para vocês. Você pega um pano branco. Esse aqui, olha, é um retalho de pano branco que eu tenho aqui em casa. Mas você consegue comprar esse tipo de tecido super barato. É a Oxford. E aí, o que você faz? Você tem duas alternativas. Você pode lavar esse pano também com água e sal ou lavar ele com água com alfazema ou borrifar alfazema ou borrifar álcool canforado sobre ele. Que aí você vai ter limpado o pano. Você consagrou a imagem, terminou a vela, vai levar para o terreiro, se você não estiver fazendo no próprio terreiro, enrola a imagem no pano branco, que já foi também, limpo o pano. Aí você enrola bonitinho a imagem. Pega, coloca em algum local seguro. Pode ser uma caixa, uma sacola, sabe? Para ela não quebrar. E aí você leva até o local dessa maneira. Quando chegar lá, é só retirar e colocar no local onde ela vai ficar. Se você vai fazer para a sua casa, você tem que ter consciência que se você não cuidar daquela imagem de uma forma religiosa, vamos dizer assim, ela simplesmente vai perder toda aquela energia. Então não tem assim tanto um fundamento de fazer uma firmeza assim, de firmar, entre aspas, eu estou usando firmar, mas não é esse termo, sabe? É o correto de dizer. Mas de consagrar a imagem na sua casa. Por quê? Porque no terreiro, quando a gente deixa a imagem ali no terreiro, toda semana a gente está acendendo uma vela para a imagem. Toda semana. Entre aspas, a imagem, né? Para a irradiação daquele orixá. Então toda semana a gente está de novo alimentando aquela energia. Toda semana a gente está lá olhando e agradecendo por conta daquela força da natureza que está irradiando na nossa vida. Esse ritual, ele vai alimentando ali e tornando o congá um ponto de força dentro do terreiro. Isso tudo tem uma diferença e tem um peso. Agora se eu se pegar e fizer tudo isso na imagem, pegar e largar a imagem aqui em casa e ela ficar aí largada por meses, 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 todo aquele trabalho que você fez, ele simplesmente vai se perder. E aí ele vai se perder porque a energia fica escondida, a imagem fica escondida, ela não recebe nenhum outro tipo de energia, então ela vai se perdendo, 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 até sumir. E ela voltar a ser uma imagem normal, comum, como é a que está aqui. Por isso que, assim, você tem que ver se realmente você quer. Problemas mesmo na sua vida você não vai ter, mas, com certeza, o que mais importa é a nossa fé. Se você tiver uma imagem que não estiver consagrada, acender uma vela para Oxóssi, por exemplo, claro que Oxóssi ele vai poder te ouvir, sim, na medida do possível. Não é porque a imagem não está consagrada que você não vai ter acesso a esse orixá. Na verdade, o que permite que a gente tenha acesso a um orixá é a nossa fé, a nossa perseverança que influencia. Abre a lei, traça a peito vermelho que eu quero passar, sempre de licença. Na mamãe, hoje, um ideal tipo em sedução e beleza. Hoje a ordem do dia é vir com meu povo a dançar a poché. Bate, bate, tambor, quer na palma da mão, quer na ponta do pé. Bate, tambor, bate a tabaqui, repica a gogô na imensidão. Hoje o decreto diz, seja livre e feliz. Minha palavra é lei. Minha palavra é lei. Bate, tambor, bate a tabaqui, repica a gogô na imensidão. Hoje o decreto diz, seja livre e feliz. Minha palavra é lei. Vim de Luanda, meu pai é rei. Eu sou princesa negra. Minha palavra é lei. Vim de Luanda, meu pai é rei. Eu sou princesa negra. Minha palavra é lei. Traz a peito vermelho que eu quero passar, sempre de licença. Na mamãe, hoje, um cereal...